Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje nós iremos voltar aqui, já estamos na casa do Ítalo e bom, a gente vai entrar dentro da casa, beleza? Os meninos estão lá embaixo, o Felps eu não sei onde ele tá mas tá todo mundo, tá eu, o Felps, o Gago, o Ítalo e a gente vai ver como que tá a casa faz tempo que a gente não vem aqui, vocês pediram bastante e eu tô entrando aqui dentro da casa agora e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aqui o que que tá acontecendo dentro da casa, tá muito sério Eita, você esbarrou? Galera, acabei de entrar aqui dentro da casa, a árvore caiu O Felps eu não vi, eu tava lá fora até agora Pesada essa árvore aqui Como isso caiu, velho! Mano Mano, estragou tudo Olha, hein Não, eu já, o Alphopech é tão bizarro que eu nem sei o que dizer É, Hildur que Tá escurecendo só, galera Não tem como Gabriel, vamos ver as coisas Olha o Felps ali O Felps tá lá fora? Olha o Felps lindão ali Tá filmando Enfim, galera Vamos entrar por aqui pra mostrar pra vocês Contar as coisas Deixa eu pôr o flash É que não dá pra ver coisa em nada Não dá pra ver nada Oxi Não quer ativar o flash? O flash morreu? Aê, meu flash não queria ativar Você tá desorda Que susto Caraca Começou os negócios agora Esse quarto é cheio de bolinha Que vai quando O que você acha aqui? Cadê as bolinhas? Deve ser a mancha que a bolinha deixou Não, Gabriel Só tem uma Só tem uma Ninguém deixou isso Mas não tirei as bolinhas aqui Mano Que estranho, mano Sério, galera Bizarro, mano Fazia muito tempo que a gente não vinha aqui nessa casa E... Gago A porta fechou A porta fechou sozinha aqui na minha frente Velho Aquela ali também fechou Ela fechou Eu gravei, mano Eu tava ouvindo Eu gravei ouvindo na frente A porta não tinha fechado Ela fechou devagarzinho, mano Acabei de sair, ó Ela encostou sozinha Eu chamei o Gago Mano, fechar isso aqui, velho Na moral Mano Fechar isso aqui? Você já... Você já disse pra galera que você vai devolver a casa e tal? Já Mas eu não falei nesse vídeo aqui Galera Sério As coisas aqui Quando a gente fica muito tempo vindo pra cá, galera É... Muito tempo mesmo Tipo, a gente... Quando a gente vem todo dia pra cá Faz uma semana que a gente não vem pra cá As coisas ficam... Aham Faz uma semana Olha, me mexe tudo, ó Tá louco? Louco? Segura aqui Mano Segura aqui Puta merda Segura aqui O que é isso? Enganamento, mano Nossa Que cheiro de... Poder, carniça, mano Fecha isso Fecha aí Caraca, mano Galera Caraca, velho Pô, vamos sair daqui Mano Vamos sair daqui, na moral Mano, na moral Vamos sair daqui Vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui Como era que é essa, velho? Mano, a porta tá fechando Tá aqui, tá aqui Eita Veio da cozinha A porta fechou Não fui eu Eu entrei e fechou Aqui, ó Eu entrei e fechou Mano, lá as portas Tinha tudo Batendo tudo Tá trancado? Cadê as minhas? Você ouviu aqui? Vi Ouvi Eu ouvi, mano Caraca, velho Galera Tá Caraca, velho Caraca, mano Mano, a porta tá fechando Não tá acontecendo nada Você ouviu? Você ouviu? Caraca, velho Agora deu a resposta Tá nítido O que tá acontecendo, mano? Foi essa que bateu Caraca, velho Mano Cadê as meninas? Vocês foram no quarto Caramba, a porta fechou a minha cara Aqui sozinha Caraca, velho Mano Que isso? A cadeira A cadeira O banquinho Vamos subir aqui A cadeira Voou, mano Nossa Mano Onde vocês vão? A cadeira voou ali de cima E tá de dia ainda O que é isso? Ah, meu Deus do céu Mano, você tá de boa Oh, oh, Gabriel Elas tão de boa lá no carro Eu vi No carro? No carro, só no carro Conversando Tão de boa, relaxa Caramba, mano Isso aqui não é nem de noite, velho Mano, eu vou finalizar o meu vídeo por aqui Ixi, ixi, ixi Falei que eu tô sem querer Foi? Caraca, já Tá brincando aqui, velho Bom, galera Vou finalizar o vídeo por aqui O que foi? Eu passei com esses barulhos da porcaria Caraca, galera Ó, galera Pra vocês verem, ó O sol tá se pondo Tá Não tem Tá muito estranho As coisas Obrigado As coisas estão muito estranhas, galera Na moral Mais conteúdo Mais coisas pra vocês E mais O que é isso? O livro Caiu O livro? Bom, galera Esse Eu vou mostrar o livro No próximo vídeo Então, ó Se inscreve no canal É nóis Fui Bom, galera Vou sair desse vídeo por aqui Vou também mostrar o livro No próximo vídeo Galera, o livro caiu Muito obrigado Por ver esse vídeo Eu vou continuar no próximo aqui Se você gostar Não esquece de se inscrever Compartilhar E o canal de todo mundo Tá na descrição aí Beleza? Tem a FEP de todo mundo No canal E é isso aí Muito obrigado Valeu E falou Falou